Bom cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos. E eu que sumi. Ai, porque pra quem acompanha os vídeos longos, né, sabe que tem o quê? Tem uns três dias que eu não posto. É, mas eu tô postando shorts todo dia. Tem shorts todo dia. E na outra plataforma também tem vídeos todo dia. Mas, tipo, é lógico que os vídeos do canal vão continuar, né, porque eu tava sem o espaço ali pra poder editar com meus vídeos tudo longo, né. Tem vários vídeos gravados que eu tenho que publicar ainda. E, tipo, quem aí vai comprar o novo lançamento da Dona Albuticário, né, que meu vídeo bombou na outra plataforma, que é esse novo Egeo, né, o Sweet Melly. Me dá aqui, né, certo? Que é o Sweet Melly e o Fresh Melly. O Fresh Melly eu até falei com vocês, assim, que deve ser mais, assim, é... fresquinho pro dia a dia. É, mariado, marizinha, notas ozônicas, né, a cozinho. Porque a melancia já remete a essa coisa mais, assim, aquosa, mais ozônica, né, tipo, assim, com pera, essas notas, essas frutas mais aquosas, né. Então, pra quem curte uma pegada mais, assim, aquática, esse Fresh ali vai ser, assim, babado pro dia a dia. E com certeza não vai ter uma fixação tão boa, assim, né. Vai ser bem aguadinho. Porque a linha já é uma água de chuco alguns, né. E o Sweet vai ser uma coisa, assim, mais doce. Acho que vai ser mais gourmandizado. Esse Sweet aí, que vai ter uma melancia mais, assim, suculenta, mais chiclete. Eu acho que vai ser uma vibe mais, assim, chiclete de melancia, entendeu? Mais, assim, pirulita de melancia. Essa coisa mais doce, né. Por isso tem esse vibe do Sweet, né. E o outro é mais fresquinho. Então, esse Sweet aí, eu acho que eu vou gostar mais. Mais encorpado, mais cremoso. Mesmo assim, com notas mais aquosas, né. Não podemos esquecer. E tomara que não venha na Viva La Juice, né. Porque tem uns perfumes com melancia que lembra Viva La Juice. E aí, o que você acha? O que vai ser? E fora, né, essa coisa louca aí. Que eu tava assim, gente, que esturdo é esse? Essas fotos aí que fizeram montagem, né. Se for real, né. Porque melancia já veio. Vai que surge outros aí dessas fotinhas. Qual que você queria? Eu queria que lançasse um de manga com leite. Menina, seria a ostentação do prazer. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão. Bye! Que palhaçada, hein, boticário? Isso não se faz com libriano. Eu tô aqui com o coração na mão. Dois Egeo de melancia. Um é o Sweet Melly. E o outro é o Fresh Melly. Que dão em dois perfumes frutados, né. Com essas notas de melancia. Pra quem é louco, obcecado por perfumes doces, frutados. E queria muito a nota, essa nota assim, mais ozônica. Eu tenho certeza que vai ser ozônica. Mais aquazinha. Aquelas notas mais assim, oceânicas. Ai, gente, eu tô muito curioso. Vou lá na revendedora. Ela não é me vinda, mas eu vou dar um tapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.